E na guarda de mar e vem, vem para a guarda de mar e vem Esse cara caiu certo, cai errado O jogo bugado do capitão Não está de um, escreve o nome na história Estou na casa aqui Marque a localidade Você enganou uma arma Oração Já deu a subir Vem mais? Vem mais o que? Aqui o pai leva tudo Só de pistola Vamos botar lá fora É play isso daí Vem pego Vem pego Vem mais Eu precisar Kapeta do inferno É BOT É BOT É BOT É BOT É BOT O que? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o jogo, velho? 78% a bateria já do outro iPad, velho. Tem que ter alguma coisa para resolver isso aqui, velho. Mas é o jogo, Jeremy, que está drenando a bateria. Essa atualização que está travando o jogo. Está tirando em mim já. Ai, Berlim. Ai, Berlim. Ai, Berlim. Ai, Berlim, I can fly. Ai, Berlim, I can don't fly. Onde que é, mano? Ah, já vi na casa, né? Nossa senhora, ele gatou na cabeça do moleque, velho. Estamos puxando, estamos puxando. É, o mínimo é o mesmo. Boa. Rapaz, por que eles foram mexer com o Berlim, né, Berlim? Por que eles foram mexer com o Berlim, cara? Pelo amor de Deus. Os caras foram obliterados, mano. Tudo que era lugar, estava saindo bala, mano. Os caras eletrocutados. Deixar o McLaren bem aqui para vocês, velho. Pega o carro e vem. Ai, caralica. Ai, caraca. Tira e põe xing, rapaziada. Cola, 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 cola. Caraca, cola, cola. Caraca, tem uma onda. Um tiro que o gato me deu. Vou curar. Vou curar. Ah, você não mexe? Tem dois deitados aqui em cima. Dois. Help! Já fui. Quanta cento essas carniças vem aqui, velho? Oxi. Estou com 50 moedas aqui, velho. Vou gastar, vem para a loja aqui, ó. Vou pra H aí só, galera. Vou deixar aqui, ó. 35 moedas aqui. Os caras estavam fazendo a missão que a gente estava fazendo ontem da SKS Berlim. Mesma missão, um desafio. É, doido, né? Consegui não. Só foi aquela tentativa e acabou. Acabou. O cara na minha marcação ali, viu? Marque a locação. Mano, o que está acontecendo com o iOS nesse jogo, mano? Tem gente aqui comigo, tem gente aqui comigo. Atiraram na gente aqui, ó. Atrazão, atrazão, atrazão. 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 Parou, parou? Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou, por carão. Parou, parou. Puxar, puxar. Acorado. 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 De novo. No último, está no último andar. O horário tem aqui embaixo. Eu na HE, trabalho na HE. Semana. Vamos lá atrás. O que foi? 527 e a linha é só de dentro das panelas que ele enfoca tudo E ai esse filme ai rapaziada, o que você acha? Tá tolo demais, não tá? Menino, tá percebendo também? Tá tolo demais Tô cê, tô cê, tô cê Fecha a porta, fecha a porta. Acabou? Direto? Aqui foi direto, acabou aqui Vou pegar o bug ali que esse cara tá sem gasolina já Os caras conseguiram travar até iOS Isso é uma parada De se espantar, velho Tá travando, tá dropando FPS Não dá pra jogar no iOS, porque trava todo mundo quando trecar no iOS Não, tá travando até o clássico aqui de vez em quando pra mim Caraca mano, os caras tão fazendo um jogo acima da tecnologia atual Vou sair daqui no iOS pra ver se ninguém ia ser isso Tá, está descer Não dá pra jogar no Olha o dropando do nada, não está mais instável o MS, tá ligado o caravado? Cuidado! Cuidado! O que é isso? 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 O que é isso?